Quando a gente vai fazer uma otimização no MetaTrader, a gente tem duas opções. Algoritmo completo lento e genética rápida. Qual a diferença entre os dois? Além da diferença óbvia que um é rápido e o outro é lento, né? Como que o algoritmo genético consegue ser mais rápido? Que tipo de lado negativo pode ter em usar ele? Qual é o melhor, qual é o pior? Ou em cada situação, qual é o melhor e qual é o pior, né? Por isso que a gente vai dar uma olhada agora. Para isso, contar uma historinha, tá? Faz de conta que perdi o meu celular num campo, tá? A grama desse campo é alta, então eu não consigo encontrar meu celular assim de longe. Preciso chegar pertinho para poder conseguir enxergar ele. Então a opção número um para encontrar esse celular. Eu entro no campo, olho para o chão, não encontrei. Dou um passo à frente, olho de novo, não encontrei. E faço isso até percorrer todo o campo. O lado positivo dessa abordagem é que com certeza eu vou encontrar meu celular. Eu estou percorrendo todo o campo, porém o lado negativo é que vai custar muito tempo. A quantidade de recursos usada para executar esse método é muito alto, é muito custoso. Então vamos pensar em uma solução diferente. Então eu vou agora ligar para o meu celular. Vamos dar uma olhada aqui na tela? Esse aqui é o nosso campo, ele tem 25 por 25 metros. Então o que eu vou fazer é o seguinte, vou me posicionar em uma posição aqui nesse campo, no local aqui. Esse aqui sou eu, onde apareceu o número um ali sou eu. E vou chamar outras três pessoas para se posicionar também de forma distribuída nesse campo. Então aqui uma, aqui outra e aqui outra. Então agora nós temos quatro pessoas posicionadas nesse campo. Então cada uma vai analisar qual o nível de volume que ela está ouvindo. 10 seria o volume máximo, 0 seria não estou ouvindo o celular. Então eu estou ouvindo o volume 1, uma pessoa está ouvindo 3, outra 4 e uma está ouvindo 8. Então fica bem claro que o celular está mais próximo dessa pessoa que está ouvindo o volume 8 do que todos os outros. Então todos nós agora vamos se mover para posições próximas a esse 8. Vou reposicionar aqui as pessoas. Então agora uma está ouvindo 6, outra 6 também, uma 7 e uma 9. Então com certeza o celular está mais próximo da pessoa que está ouvindo 9. Vamos se posicionar para lá de novo. Agora duas pessoas estão ouvindo 9, então vamos para perto dessas pessoas e começamos a procurar nessa região. Até que, opa, 10. Então encontramos o celular ali que 10 seria o volume máximo, então finalmente encontramos o celular. Se a gente tivesse usado a primeira opção, a gente teria 25 por 25 metros quadrados, então 625 metros quadrados para percorrer, seria bastante custoso. Agora com aproximadamente 20 tentativas talvez ali, 2, 3% do território percorrido, a gente já encontrou o celular. Por que isso foi possível? Foi possível porque o celular tem essa característica, o som do celular tem essa característica. Quanto mais longe, mais baixo o som, quanto mais próximo, maior o som. Se não tivesse essa característica, isso aqui não nos ajudaria, certo? Vamos fazer o seguinte, vou liberar aqui todos os quadradinhos, todas as informações. Então esse aqui seria a região. Se alguém tivesse posicionado em qualquer um desses lugares, teria esse volume aqui de celular. Na realidade, os problemas reais que a gente encontra normalmente não são assim, são um pouco mais bagunçados. Então vamos imaginar outro problema. Em vez de procurar um celular, um terreno, agora a gente tem uma área gigantesca de 25 por 25 quilômetros, e nós somos uma mineradora tentando explorar o ouro. Então a gente não pode percorrer todos os 225 quilômetros quadrados, minerar todos, toda essa área. A gente tem que de alguma forma inteligente escolher áreas específicas para minerar. Eu acho que é bastante aceitável imaginar que o ouro siga essa mesma lógica. Se em um ponto específico a gente tem uma concentração muito grande de ouro, é muito provável que numa região próxima, a gente também tenha uma concentração de ouro, não tão grande como aquela primeira, mas algum resquício, algum vestígio, e um resquício alto. E quanto mais a gente se afasta, isso vai reduzindo. Porém, não dessa forma perfeita como é o som do celular. Com algum tipo de aleatoriedade, algum tipo de imprevisibilidade. Então eu vou adicionar aqui alguma bagunça no nosso mapa. Isso aqui seria algo mais próximo da realidade de se imaginar uma busca por ouro, na distribuição de ouro numa região. Eu não sou especialista em ouro, tá? Só chutando aqui, imaginando que seria algo aceitável, né? Imaginar isso aqui. Mas uma área que eu tenho conhecimento e que eu sei que segue esse tipo de estrutura, ou pelo menos deveria seguir esse tipo de estrutura, é a otimização de robôs. Isso aqui poderia ser muito bem 25 opções de take profit versus 25 opções de stop loss, ou poderia ser 25 opções de média lenta versus 25 opções de média rápida, ou sobrecomprado versus sobrevendido, qualquer dois parâmetros. Ah, mas e se eu estiver otimizando três parâmetros? Quatro, cinco? Se for um, é só imaginar só uma linha dessas, sem altura, apenas uma linha. Se for três, a gente teria que imaginar uma estrutura um pouco mais complexa, de cubo, né? E tudo mais, mas não se apeguem a esses detalhes, tá? A ideia é entender a lógica do processo e aí usar a imaginação para três ou mais parâmetros. Eu falei que é desejável, né, que tenha essa estrutura. A gente viu isso lá nos testes de robustez, na análise de distribuição de parâmetros. Não sei se você lembra. Se um parâmetro, com um valor, tem um valor muito bom, valores próximos têm que ser um pouco piores, depois um pouco piores, diminuindo, fazendo uma curva de sino, né? Seria interessante dar uma olhada nesse vídeo lá para vocês verem como essas duas coisas se relacionam. Mas a dúvida aqui é o seguinte, a estratégia que a gente usou lá para encontrar o celular funcionaria nesse ambiente que é mais caótico, né, que não é tão ordenado? A resposta é sim, ele tenderia a um resultado bom. O importante aqui é a gente lembrar que a gente está tentando encontrar uma alternativa para não percorrer tudo, né? Percorrendo tudo seria sempre a melhor opção para garantir, né, encontrar o resultado, mas considerando que a gente não pode fazer, percorrer todos os valores, que tipo de alternativa a gente tem? Então aquela alternativa sim seria melhor do que simplesmente tentar um pedaço, né, os primeiros valores, por exemplo. Então sim. Porém, tem uma armadilha que a gente chama de ótimo local. Deixa eu voltar aqui para a gente tentar exemplificar. Então aqui seria novamente a gente aplicando a mesma estratégia nessa nova área de busca, né, agora pensando em robôs. Então a gente pode ver que o primeiro lá em cima é um valor 8. Então o que a gente faria? A gente começaria a procurar valores na próxima 8, né, porque é isso que a gente faz, a gente pega o melhor e vai reto no melhor, ignorando completamente os outros. E esse é o grande problema desse tipo de abordagem. Então agora vou revelar todo o espaço de busca. Bom, vocês podem ver o 8 está completamente isolado. A gente tem 9 lá na outra área que a gente não olharia, que a gente não buscaria porque a gente encontrou um 8 por acaso perdido ali no meio, fruto do completo acaso, né. Então isso aqui atrapalharia a nossa busca daquela forma que a gente buscou o celular. Escolhe o melhor e vai reto sem pensar no resto. Aí é que entra o algoritmo genético. O algoritmo genético foi pensado imitando a natureza. Então se tiver essa natureza a gente pode ter um grupo de, sei lá, leões, gazelas ou, sei lá, qualquer outro bicho. E robôs, mesma coisa, tá. Grupos de indivíduos. Então a gente faz uma seleção desses indivíduos baseados em quão eles estão adaptados ao ambiente. No caso de leão lá na savana vai ser a força, a gazela vai ser a velocidade, o nosso robô vai ser a nossa função de avaliação. Então a função de avaliação tem um peso muito grande aqui, porque é isso que o MetaTrader vai usar para selecionar e dizer qual é o melhor. Então se vocês disserem para o MetaTrader, olha, minha função de avaliação é taxa de acerto. Ele vai procurar robôs com grande taxa de acerto, ignorando completamente o resto. Por exemplo, se ele encontrar um robô que tem 99% de acerto, só que quando ele erra esse 1%, ele toma um loss gigantesco e quebra a conta, e outro robô que tem 98% de acerto e tem um resultado positivo, ele vai escolher o 99%. Ah, mas obviamente o 98% é melhor. Bom, vocês disseram para o MetaTrader que a função de avaliação de vocês é taxa de acerto. Então ele vai olhar taxa de acerto. Por isso é interessante sempre usar uma função mais complexa, por exemplo, o PROM, que é o padrão, que ela dá uma visão geral. Isso pelo menos enquanto a gente está procurando uma estratégia. Se a gente já está fazendo uma otimização de um grupo bem restrito de parâmetros, onde todos eles são bons, a gente pode pensar, por exemplo, em taxa de acerto, não teria problema em usar. Mas é importante saber o peso que a função de avaliação tem aqui nesse resultado. Então depois que a gente já tem um grupo de indivíduos e eles já foram avaliados, a gente vai selecionar quais indivíduos vão se reproduzir, vão gerar uma nova geração de indivíduos. Isso, os indivíduos mais adaptados vão ter mais chances de se reproduzir, eles vão ter mais chances de sobreviver, voltando lá na selva. Os leões mais fortes vão ter mais chances de sobreviver, então vão ter mais chances de acasalar e passar seus genes adiante. No caso dos robôs é a mesma coisa. Os resultados que tiverem os melhores resultados, tiverem os melhores valores da função de avaliação, vão ser selecionados para se reproduzir e passar os genes adiante. Mas tem uma questão importante aqui que existe aleatoriedade. Eles não é simplesmente assim, pega os melhores e faz um cruzamento deles. Não. Faz sorteio entre eles, sendo que os mais bem avaliados têm mais chances de se reproduzir. Então, aqui nesse nosso caso, aqueles valores que estavam fora ali, que não era exatamente o 8 perdido lá, eles teriam chance também de se reproduzir, também chance de gerar novos resultados. Legal. E o que é o se reproduzir? Se reproduzir na natureza é pegar um macho e uma fêmea, junto os genes deles, de forma aleatória também. Então, a gente não sabe quais características vão vir do pai, quais características vão vir da mãe, vai ser uma mistura. Mesma coisa nos robôs. A gente vai pegar um set, vai pegar outro set e vai misturar esses dois sets. Então, por exemplo, eu selecionei um set que tem Take Profit 100 e Stop Loss 100 e outro set que tem Stop Loss 50 e Take Profit 50. Então, eu vou misturar esses dois. Então, vou sortear aqui entre Take Profit 50 e 100 e entre Stop Loss 50 e 100. Então, o que eu vou gerar? Na nova geração, eu vou ter indivíduos que vão ter Take Profit 100 e Stop Loss 50 ou ao contrário. Então, isso é o que faz a passagem dos genes, que são as informações desses set. Então, basicamente era isso. Então, qual é o melhor? A gente tem algoritmo completo e genética rápida. Qual deles é melhor? Eu acho que não é uma comparação justa. Algoritmo completo, lento, sempre vai ser melhor, porque ele vai percorrer todos os dados. Algoritmo genético é uma alternativa quando a gente não pode percorrer todos. Quantidade de recursos, no nosso caso, tempo principalmente. Quanto tempo a gente tem para poder gerar a nossa otimização. Se o nosso tempo é curto, a gente não tem alternativa, a gente tem muitas opções, a gente vai ter que pular para o algoritmo genético. Porém, muitos parâmetros, muitas combinações de parâmetros, é um sinal de fragilidade nessa nossa otimização. Significa que a gente não sabe o que a gente está procurando. A gente está tirando para todos os lados, não sabe muito bem o que a gente está procurando. Se a gente sabe o que a gente está fazendo, nosso espaço de busca vai ser menor, vai ser mais restrito. Então, esse é o primeiro caso. Então, se vocês estão sendo obrigados a ir para o algoritmo genético, provavelmente você tem que rever o processo de otimização de vocês. Então, basicamente é isso. Espero ter ajudado vocês, espero ter agregado valor. Qualquer coisa, me avisem nos comentários que eu respondo. Valeu? Um abraço, até a próxima.